Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, muito obrigado, deixo aqui o meu forte abraço a todos obrigado a vocês que se inscreveram, ativaram o sininho e até compartilhar os meus vídeos com outras pessoas ok, muito obrigado mesmo, eu hoje vou mostrar um passo a passo legal de uma montagem, vou instalar uma manta no meu telhado vou trabalhar com a manta aqui da Formaflex, uma manta muito boa, uma manta, essa que eu vou usar aqui as duas faces de alumínio, tanto um lado como o outro, acompanha o vídeo, vai ser muito legal essa manta aqui eu vou usar na finalidade gente, de anti-respimbo, mas ela também é térmica e acústica sendo que você pode usar ela em três ambientes, ok, na finalidade que eu falei, eu vou usar para anti-respimbo mas ela também vai servir, servir para absorver o calor, porque ela é térmica e também acústica sendo assim que você pode usar por baixo de telhado também, ok, então vamos lá para o passo a passo acompanha o vídeo até o final, que é para você não ficar com dúvida e compartilhe meus vídeos entendeu, se inscreva no canal que é para a gente chegar aí um milhão, tá bom, vamos para o passo a passo vamos para o vídeo, vamos lá, bom, o legal é que forre o chão com plástico, no caso, se for fazer as emendas no chão, para depois levar para cima do telhado olha só, então aqui, essa fitinha aqui é uma fitinha dupla face, aonde vai fazer a colagem uma na outra, viu olha só, então essa aqui é a fita dupla face, então eu vou seguir esse vinco aqui, aqui, eu vou vir seguindo aqui certinho, de fora a fora, então eu vou aqui tirando aqui e vou só rodando aqui e depois eu vou flexionando aqui entendeu, puxando aqui, todinho aqui, certinho, todinho, esticando bem aqui por baixo flexionando, apertando entendeu, aí depois ó, aí depois eu faço aqui ó, eu flexiono, legal, por isso que é bom no chão em cima também dá, mas no chão fica mais apoio, você faz isso aqui ó apertar bem, certo aí depois eu venho com essa fita de alumínio aqui ó fita de alumínio aqui, dando aqui um reforço é só claro e aí gente gente bom havendo colado aqui duas folhas de manta uma na outra para ficar mais fácil a gente vai subir em cima agora e vai retirar as telhas não vou mostrar retirando para não ficar muito longo vídeo ok olha só tirei as telhas tirei a metade das ripas e coloquei esse fio aqui ó que é para a manta não cair na hora que eu colocar certo o que vai me atrapalhar esses ferro aqui ó mas não posso tirar porque ele aqui é a segurança para o telhado não voar com vento eu falei ó esse ferro aqui ó ele vai atrapalhar eu pegar aqui o contra caiba que o manual da manta pede olha só coloquei essas travinha aqui agora a qual é vai ter que ser esse aqui é o contra caibos é aqui desse lado também certo e aqui agora eu vou pegar os contra caiba até lá o final E aí 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 E Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, meu gente, o começo lá ficou um pouco meio fogado, porque tinha os ferros, tinha já fogado mesmo. Mas aqui, ó, tá ficando sensacional, entendeu? Lá tinha os ferros, não deu para poder esticar muito, não. Vamos lá. 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 O canal. Deixa o seu like. Ative o sininho. O seu comentário é muito importante. Fui. Tchau, tchau.